Quero te contar um segredo Brincadeira pra mim Dessa vida eu não lembro nada Ser feliz é mesmo estar afim de você Que é surpresa até pra mim Quero te amar com carinho Muito apaixonado e afim Sei que é uma ideia bacana Quero esse destino pra mim Dessa vida eu não lembro nada Ser feliz é mesmo estar afim de você Que é surpresa até pra mim Quero te contar um segredo Doce e maravilha pra mim Sinto que é uma grande surpresa Não é brincadeira pra mim Quero te amar com carinho Muito apaixonado e afim Sei que é uma ideia bacana Quero esse destino pra mim Quero esse destino pra mim Dessa vida eu não lembro nada Ser feliz é mesmo estar afim de você Que é surpresa até pra mim Quero te amar com carinho Quero te amar com carinho Muito apaixonado e afim Quero te amar com carinho Sei que é uma ideia bacana Quero esse destino pra mim Quero esse destino pra mim Dessa vida eu não lembro nada Ser feliz é mesmo estar afim de você Que é surpresa até pra mim Nessa vida eu não lembro nada Nessa vida eu não lembro nada Que é surpresa até pra mim Que é surpresa até pra mim Quero te contar um segredo Quero te contar um segredo